Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal IsonTube. Nesse vídeo, venho trazer um aplicativo top de linha para vocês. Com esse aplicativo instalado aí no seu dispositivo, você vai economizar muito mais bateria aí do seu celular, tá? Vai durar muito mais tempo. Mas antes de eu estar mostrando esse aplicativo para vocês, é claro que eu já peço que você já deixe o seu like, o seu gostei aí abaixo do vídeo, não custa nada, deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Então já deixa o seu like, é isso aí, já deixa o seu like abaixo do vídeo. Então agora eu vou estar apresentando para vocês esse app bem legal, é esse que você está vendo aqui na tela. É o Power Pro, link na descrição do vídeo para você estar baixando ele. Então eu vou estar abrindo e aqui você vai estar clicando nesse botão aqui que você está vendo, roxo, né? Toque para super economizar. Ele vai estar fechando os apps que estão abertos sem necessidade aí no seu dispositivo. Então eu vou dar um toque aqui. E aqui ele vai pedir para você ativar a acessibilidade. Então você vai estar indo, aqui você vai estar procurando o app. Olha só, está aqui, Power Pro. Então você vai dar permissão para que o app venha rodar aqui no seu dispositivo. E vamos voltar lá para o aplicativo. Então aqui ele já está fazendo um análise, um completo, fechando os apps que estão rodando aí sem necessidade no seu dispositivo. Olha só, eu tinha 40 apps aqui. Cara, isso consome muita bateria aqui do dispositivo. Então como eu falei para vocês, eu tinha 40 apps e aqui ele está fechando todos esses apps que estão rodando aí sem necessidade aqui no meu dispositivo. Vamos esperar até ele fazer aqui, fechar completamente aqui, tá? Abriu, foi outro aplicativo. Deixa eu voltar aqui para o Power Pro. Então ele vai fechar todos os aplicativos aqui que estão rodando sem necessidade, tá gente? Olha só, está fechando aqui. Vamos esperar. Então você vai estar fazendo esse procedimento aí no seu dispositivo, tá? Eu não vou estar esperando ele fechar todos porque senão o vídeo vai ficar muito demorado. Então eu vou estar fechando ele aqui e vou estar mostrando as outras funções do app para vocês. Então aqui na tela inicial do app também a gente tem outras opções para a gente estar economizando bateria no nosso dispositivo. Clicando aqui em perfil, olha só que legal. Aqui você tem alguns perfis, tá? Você vai estar clicando e você ativando esse perfil aqui, esse primeiro perfil de emergência, você vai poder estar economizando a sua bateria, tá? Olha só o que fala aqui. Configurações para super economizar bateria quando a carga atingir 10%. Então quando atingir 10% com essa função ativa, como vocês podem ver aqui está ativada, olha só, está ativada. A sua bateria chegar a 10%, o brilho da tela vai ficar em 15%, duração da luz 15 segundos, vibração desligada, resposta ao toque desativada, tá? Vai ficar com essas funções aqui que você está vendo. Wi-Fi desligado, Bluetooth desligado. Então ele vai desligar, né? Vai fazer com que a sua bateria economize automaticamente. Não vai precisar você ir lá, desligar o Bluetooth, diminuir o brilho do seu telefone. Ele já vai fazer isso aqui automaticamente no seu dispositivo. Então aqui como você pode ver, tem todos esses perfis aqui, aonde você pode estar configurando, tá? Está ativando e economizando bateria aí no seu dispositivo. Temos também a terceira opção de economia, filtros de tela. Como funciona a questão aqui do filtro de tela. Como você pode ver aqui em cima, o meu consumo está alto. Eu estou consumindo muita bateria devido ao brilho aqui da minha tela. Então você ativando o primeiro aqui, ativar baixa economia, né? Que é o primeiro filtro. Esse primeiro aqui. Então vai ficar assim. Como você pode ver, escureceu um pouco aqui o brilho da minha tela. E arrastando aqui para o lado, você também tem como ativar alta economia, tá? O brilho vai diminuir ainda mais, economizando mais bateria aí no seu dispositivo. Você vai ver qual é a função que você se adequa mais. E aí você vai estar deixando ativo. Essa última opção, ativar economia máxima. Aqui você vai poder economizar o máximo possível de bateria no seu dispositivo. Olha só que legal. Se você quiser desativar, é só marcar em cima de novo. Clicar em cima que vai estar voltando ao normal, beleza? Então a dica foi essa. Espero que vocês tenham gostado do app. Eu quero que vocês testem aí no seu dispositivo. Se vocês gostarem, deixe aqui nos comentários. Deixe o seu gostei aqui abaixo do vídeo, beleza? Link na descrição do vídeo do app para você estar baixando. Então é isso. Se você gostou, deixe o seu like aí abaixo do vídeo. Se você é novo e não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para estar recebendo todo o conteúdo de forma automática. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! E aí